Como os outros lugares que visitamos, faltam medicamentos. Não pode ser como hospital, não pode ser? É o que a gente tem. É difícil, porque a gente quer poder fazer mais. A gente não tem foco. O Ministério da Saúde informou que o povo e a UMAI conta com 817 profissionais, uma casa de saúde indígena, 37 pontos de base e 78... Olá, a gente vai trabalhar de TV? Dá uma nota.